Fala rapaziada, Geração Gamer de volta a mais um episódio da nossa Master League exclusiva no Alnars, aqui no Campeonato Árabe. Estamos hoje preparados porque tem sim as quartas de final da Champions League da Ásia, mas antes de qualquer coisa, a gente tá em mais um jogo do Salditão. Subimos pra quinta posição e estamos a cinco pontos do líder, o nosso maior rival, o Al-Ilau, e dá água pro vinho, literalmente. A gente tava em uma fase, mas parece que com o Gustavo Scarpa chegando, com o nosso lateral direito ali já bem entrosado e o time voltando a jogar, mano. A gente tá muito bem e podemos sim sonhar com esses dois títulos. Já detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. E vocês comentaram bastante sugestões de reforços ainda nesse episódio, a gente vai em busca, provavelmente daqui a pouco, depois desse jogaço. Lembrando que o Scarpa, ele segue lesionado dois dias, no próximo jogo ele já tá de volta. Então tem bola rolando contra o Alcalege, o Alnars jogando em casa, mano. O apoio da torcida, a gente vem pra cima de novo. Temos o Cristiano Ronaldo e temos o Talisca, véi. Mas pra essa eu vou meter com o Robozão, é uma curva de dentro, de fora pra dentro. Vamos caprichar Cristiano Ronaldo, respirou fundo, vem pra bola, golaço! Não, não foi! Impressionante! Eu já tinha tirado a mão do Joychick, mas não foi gol. O goleiro tocou de leve, ela bate na trave e não entra. Aqui segue de novo o Molina pro ataque. O Alnars já mete pressão na saída de bola, não deixa os caras respirarem. Luiz Gustavo isolou. Talisca. Luiz Gustavo já se apresenta, tem boa bola. Aí o Amare pro Cristiano. Talisca de novo. Vamos Taliscão. Rabiscou, botou na frente. Ainda com ele. Cadê a opção? Luiz Gustavo. Chegou, ficou na boa pro Amare e preparou! Se fosse o Scarpa era a rede. E olha o goleiro deles aí, mano. É o Douglas, ex-goleiro do Havaí. Ex-goleiro do Havaí e também do Bahia, se eu não me engano, né? O Douglas. Aqui tem bola! Olha lá, ele não pega! Bruno Henrique BH27. Vai jogando muito. E o Ibra tá doidinho pra fazer a sua estreia, véi. Eu acho que hoje ele estreia. A gente tá tentando segurar o máximo pra ver se o Cristiano vai ficar certa pra baixo. Porque ele briga pela artilharia. É muito sem noção a gente tirar o Cristiano. Mas também temos aquela persistência, né? Esperar o Ibra ficar certa pra cima pra ele fazer a estreia. Mais uma jogada ali. Vamos, marca time. Chega junto. Foi falta? Ih, Juizão deu vantagem. Chega bem demais, Luiz Gustavo. Agora o contra-ataque é todinho nosso. Já tem o Talisca pedindo. Olha a bola do BH, mano. Limpinha, hein? Campo livre pra ele. Cristiano. Bola no Amare. Já olhou, cavou pro Robozão. De primeira, golaço, véi. Que golaço do Cristiano. Ele tá monstro. Ele tá fora dos limites. É o décimo segundo dele no Salditão. Um pombo sem asa. Uma jogadaça. Bruno Henrique pro Talisca. Talisca pro Amare do Amare. Lá pro Cristiano. Aliás, do Cristiano pro Amare do Amare pro Cristiano. E aí sim, mano, não deu pro goleiro Douglas. Um chutaço. Olha essa bola perigosa ali. Passou Felipe Almeida. Rossi. Demais. Fora de série o nosso goleirão. Aí tem o contra-ataque. Agora a Talisca adiantou. É Bruno Henrique. Vai Cristiano. Bora lá, Robozão. Mete esse tapa de leve no Talisca. Ganhou na velocidade. Vem pra dentro. Fintou. Rolou. É pro Amare. Prepara ali. O Amare, mano, ele chuta sempre bem. Mas é muito fraco o chute dele. Vai acabar fim de papo, moleque. Cristiano e BH27. A vitória é nossa. Mais uma vitória no campeonato. E mais uma vez que o Cristiano é eleito o craque do jogo. É a terceira vez seguida. Bora secar os adversários ali. E, mano do céu, mano do céu, subimos pra terceira posição. E o Awilau tropeçou de novo. Eles já estão três jogos sem vencer. Agora foi um empate. E a gente diminui pra apenas três pontinhos a diferença. A janela de transferência está fechando. A gente está aproveitando pra ganhar uma grana. Esse lateral esquerdo vale dois... É, vale quatro e quatrocentos. O Awalt Aitrad, mano. Time aqui também do Arabão. O Salditão, os caras estão mandando dois seiscentos. Vamos pedir mais, né, cara? No mínimo aí, quatro milhões. Ele vale quatro e pouco. E, cara, chegou na hora da gente investir nos caras mais jovens também, né? O Gerson não deu certo na Europa. Voltou pro Flamengo. No início que eu tô gravando aqui, ele não tá bem no Flamengo nessa volta. E a gente pode tentar, mano. Porque a gente precisa de um volante. Estamos focando nos jogadores mais conhecidos, como vocês viram. Já contratamos jogadores de Palmeiras e agora pode ser de Flamengo, véi. Pagando a multa aí de R$ 13,970. O salário dele é o único que cabe aí pra um grande volante do mercado. Ele tá com salário baixo, porém a gente não consegue dar mais que isso. Podemos dar aí bônus, né? Pra ver se ele vai topar. Vamos encher o cara aí de bônus. Mais uma oferta pro Cristiano Ronaldo. Mais uma que a gente vai recusar. E os R$ 4 milhões que a gente pediu, o Al Itrad recusou, né? Não quiseram. Agora o Gerson, mano. O salário ele tá pedindo 3... Ah, mano. Mais R$ 700 mil, né? R$ 3, R$ 400 e poucos. A gente não tem grana pra isso. Vamos ter que juntar, então. Deixem off por enquanto. Pra ver se a gente vai conseguir esse salário. Nas opções de orçamento, estamos recebendo tudo pra orçamento de salário. Mas mesmo assim, ainda não tá dando certo. E no calendário, antes do fechamento dessa janela, olha o que temos, cara. Mais um jogo do Salditão. E na sequência, senhoras e senhores, decisão das quartas de final da Champions contra o Orlando City. Agora eu acho que vai dar bom, hein? O Ibrahimovic tá seta pra cima, velho. Não é 100%, mas já quebra o galho. Vamos ver se alguém vai cansar aí pra ele entrar no segundo tempo. Vamos lá, então, rapaziada. Bola rolando contra o Albatim. A gente vai ter que dar uma poupada aí no intervalo, porque o próximo jogo, vocês sabem, né? É na Champions. Então, vai. Vamos ver o que dá pra fazer. Vem bola na área. Vem fechadinha. Vamos tirar a Gustavo Scarpa. Ih, não tem ninguém, né? O Scarpa ali, que é o cara da armação, tá lá ajudando a defesa. O Albatim começa pressionando. É hora da gente começar a responder também. Olha, tem bola, hein? Bruno Henrique já pegou. Cristiano disparou. Lançamento pro artilheiro do Alnars. Tá em busca da artilharia do Salditão. Não creio que ele me perdeu um gol desse. Cristiano Ronaldo, mano. É fora de série ele perder um desse. Na cara do goleiro. Vamos bater essa rapidinho aí. Álvaro Gonzalez pro Conan. O Scarpa dá uma puxada ali pra linha de fundo. Mas a gente toca no Bruno Henrique. Volta pro Scarpa. Vamos, Scarpinha. Já pintou o primeiro. Já acelerou. Já escondeu. Essa pocinha de bola bateu bonito. É escanteio. Conan aí pro Scarpa. Vamos ver, cara. Tem ali bola pro Luiz Gustavo. Já aparecendo o Hassan. Tá tranquilo por enquanto. Parece que o Albatim, mano, deu uma cansada. Pararam de pressionar. E agora é só dar ao Nars. Vamos de novo que a vitória pode nos colocar na liderança. Bola ali pro Scarpa. Dominou. Bateu. Mascado na defesa. Cara, pegaram o Cristiano Ronaldo. E parece que foi lesão, hein. Parece que foi lesão. Ele ficou ali caído. Se levantou agora. Mano, tá preocupante. Tá sendo atendido fora. Mano, o Cristiano Ronaldo saiu de maca. Tá sendo atendido ali de fora. Preocupação total. O Ibra tá doidinho pra entrar. O Cristiano volta ali. E eu não sei se ele lesionou. Se ele vai jogar no sacrifício, mano. Mas aparentemente ele tá de volta pro jogo. Bruno Henrique mete o lançamento. O Cristiano voltou da lesão ali. Vai pro jogo. Vamos lá. Cara a cara. Tentou de cavadinha. Perdemos mais uma no cara a cara com o Cristiano Ronaldo. Tá, Belinha. Olha o girava. Mano, no cantinho. Rossi demais. Defende mais uma. E nesse exato momento temos a estreia de Islatan Ibrahimovic. Ele entrou no lugar do Robozão. Só uma alteração por enquanto. E a gente precisa da vitória, né? Não dá pra poupar quando se não tá se vencendo. Cristiano só saiu porque ele foi atendido fora do campo, vai. Tomou uma pancada ali. A gente não quer arriscar uma lesão do Robozão. Taliscao ganhou. Tocou pro Ibra. Ainda ele pro Bruno Henrique. Ficou caído. Falta no Islatan. Ibrahimovic malandrão. Experiência pura de mais de 40 anos. Ele tocou e se jogou o corpo ali pra sofrer essa falta. A bola chegando. Bruno Henrique. Já sai com o Talisca. O Ibra tá passando, tá pedindo. Fez ali o pivô. Talisca vem. Ibra ameaça tocar. Vai tentando drible pra chutar ali, mano. Mas aí não tinha opção. Mano. Não acredito, cara. Não acredito que no apagar das blusas o Albatim faz 1x0. Aqueles gols perdidos lá com o Cristiano no primeiro tempo fizeram uma falta gigante, mano. A gente deixa escapar a chance de talvez até ir pra liderança do campeonato se o Albuylau perdesse. Mas vamos se mandar. Vamos lá pro ataque que a gente vai ter mais uma bola. Aqui é o Konan. Tentou rabiscar, limpou ela, tocou pro Álvaro Gonzalez. Aí ele adianta no Luiz Gustavo. Tá marcado. Volta no Scarpa. Vamos lá, Scarpinha. Bola pro Konan. Vem pra dentro. Limpou quase que toma um pênalti o juizão. Mano, já tava com a pito na boca. Vai sobrando. Talisca protege. Tenta o passe. Mas eles estão todos numa retranca assombrosa, véi. E o juiz vai me dar falta de ataque. Fim de papo. 1x0 pro Albatim. Depois de uma sequência muito boa de cinco vitórias. A gente perde aí no Salditão. E cara, ó. Agora a gente caiu pra sexto. Estamos a seis. O Alilau voltou a vencer. E o que que adiantou tirar o Cristiano, mano? A gente tirou ele ali depois de tomar uma pancada. Mas realmente ele foi diagnosticado aí com uma lesão. Vai Ibrahimovic e Bruno Henrique no time titular. Só vamos, hein, mano. Só vamos. Bola rolando. É jogo nos Estados Unidos. O empate, vocês já sabem. É bom pra gente decidir lá na Arábia Saudita. Bola sobrando pro Gustavo Scarpa. Meteu essa aí no Bruno Henrique. Vamos acompanhar. Vem com o Nã. Quem passa ali, mano. Tá o BH. E é bola pra ele. Vamos cruzar. Tá sozinho pedindo luz. Gustavo no travessão. Tava sozinho, maluco. Se fosse o Ibra aí, seria difícil perder, né? O Ibra muito alto, forte fisicamente. E tem uma excelente cabeçada. Estão protegendo o Ibra. Veio buscar a jogada. Luiz Gustavo aí pro Bruno Henrique. Já dá... Hum, comeu no drible. Abriu a jogada. Tem aí o Escarpinha. Meteu essa no BH. Vai, vai, vai time. Vai, mais uma pro Luiz Gustavo. Voltou no Escarpa. Pegamos mal pra cacete. Bola chega aí no Bruno Henrique. Vamos, vamos, vamos. Trabalha ela, Ibra. Luiz Gustavo, Talisca. Nossa, domínio ali. Ele adiantou demais. O Orlando Sere vem chegando. Que isso? Espanou o taco na cara do Rossi. Já tem o domínio aí do Molina. O nosso lateral direito vem gastando o fôlego. Vai trazendo ela. Nossa senhora. Era pro Ibra, velho. Segunda etapa, hein? Só vamos, cara. Vamos em busca do golzinho. O Salvador aqui pra gente ter uma boa gordura pra queimar jogando em casa. Podendo jogar até pelo empate, né? Tá dando pra ver pelo primeiro tempo que a gente tem sim condições de buscar a vitória, cara. O Orlando Sere tá mal posicionado ali. Os caras não tão conseguindo chegar. E a gente tá criando chances. Pode ser agora. Na falha de marcação. Aí o Talisca... Vai matar o Ibra. Mais uma bola chegando. BH. Ibrahimovic. Apareceu o Gustavo Scarpa. Olha o Ibra pedindo. Que bola do Scarpa pro Ibra. Capricha, Ibrahimovic. Doidinho pra fazer o primeiro dele aí com a camisa do Alnars. Talisca aí no escanteio pode ser a boa, hein? Meteu essa pro Ibra. Ganhou de cabeça. Mas saiu dividido, né? Espanando ali. Volta pro Conan. Mais uma nossa. Vamos, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, meu Deus do céu. Ele voltou lá atrás. E o Orlando City vem chegando. Tem falta marcada. Tem bola pra eles. Olha o Alvarado, hein? Ele vem pra batida. Meteu essa fechadinha. Vai sobrando com o time do Alnars. Vamos tranquilo, cara. Dá uma puxada de fôlego. E só mete o contra-ataque. Já pintou o Gustavo Gomes. Traz ela pro Talisca. Aí meteu ela por cima. Mas não passa. Bola adiantada. Olha o Orlando City chegando. O cara que perdeu aquele gol incrível. Agora meteu um voleio sensacional. Coisas do destino. Coisas da bola. E o Talisca. Já mete ela. Vamos lá, BH. Gira. O Escarpinha tá pedindo. Segura mais um pouco. Espera a passagem aí do nosso lateral. O Conan. Conan tá cansado. Mas temos uma boa parada aqui. Bola paradinha. 90 na cobrança. O Escarpa levantou. Ibrahimovic. Mais uma chance. Tá tudo indefinido. Vamos terminando no 0x0. Aí, cara. Pode ser agora, hein? Pode vir nessa. Ibra toca pro Bruno Henrique. O Gustavo Escarpa já pediu. Já dominou. Mas aí não, cara. A gente demorou tocar. Vai, Escarpinha. Tá valendo. Aí, o Ibra. Que bola pro Talisca. Perdeu. Bruno Henrique. Não, não. Não tava impedido. Não tava. É isso aí, mano. Gol confirmado. Alnars 1x0. Aos 40 do segundo tempo. Na boa metida de bola aí do Ibra. Pra mostrar, né? Que ele tem qualidade, velho. Não é só finalização. O cara sabe tocar. O Talisca parou no goleiro. Mas a bola sobrou. Pro BH. Orlando City vem chegando. Vai acreditar. Nossa senhora. Vamos ter que sair aqui. Com o zagueiro. Ficou sozinho. Perdeu. 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 Na cara do Rossi. E eles estão totais, hein, mano. Totais ali na frente. Marcando a saída de bola. Mas esqueceram do Molina. Nossa. O lateral já toca pro Ibra. Ibra já viu. Meteu essa pro Talisca. Vamos fechar com chave de ouro. Vamos lá. Vamos lá. Chega. Rola pra trás. Bruno Henrique. Gol do Alnars. É nosso. É nosso. É no apagar das luzes. No último lance. Bruno Henrique de novo. A gente abre uma excelente vantagem pra jogar em casa na Arábia Saudita. Podemos perder até por 1x0 por um gol de diferença que a gente avança pra semifinais da Champions. É a luta, né? Só o campeão da Champions vai pro Mundial de Clubes. Se liga no resultado aí do primeiro jogo dos outros confrontos. DC United perdeu do Kalwazaki Frontal, que é um time japonês, se não me engano, por 1x0. O Dynamo venceu o Kashima Antras, que é um japonês, por 2x0. O Shanghai, que eliminou o Awilau, tomou 4 do New English Revolution. E agora tem o anúncio do melhor do mundo. Bola de ouro. Será que o CR7 tá no G3? O Messi no PSG levou essa. Vamos ver. Neymar Jr. também do PSG. Ficou no segundo lugar. Olha só. E o De Bruyne do City em terceiro. É o seguinte, vamos ficando por aqui, porque no próximo episódio tem clássico contra o Awilau. E tem o jogo decisivo, o jogo da volta das quartas. E o Cristiano Ronaldo, eu espero que ele esteja pronto pra jogar. Tamo junto e até a próxima. Falando. P réal CDU AND COMPLE. Freem65. E aí